Sou Aquele Canarinho Depois fui pro agaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No parão daquele prédio era onde eu morava Me soltaram pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola, pro meu ser tu eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Passa embora Canarinho pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da morada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado na minha velha morada Música 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 Música